Teve um caso de afogamento hoje, o índio, o corpo de bombeiro ali foi acionado para socorrer essa vítima, né? No primeiro momento até falaram que seria um adolescente, qual que é o estado de saúde dessa pessoa? Olha, Aline Ribeiro, estou pegando aqui os últimos detalhes, inclusive um amigo nosso, Vinícius, que é até cliente aqui da Rede Massa, ele também tem um sobrado lá nesse condomínio, onde teve esse afogamento. Agora na parte da tarde, Rio Paranapanema, ali próximo a Santo Inácio, um lugar tranquilo, um lugar de paz, um paraíso. E durante a tarde, um empresário, 51 anos, estava com a família dele, aproveitando esse calor com uma lancha nas águas do Rio Paranapanema. E de acordo com os bombeiros, a informação repassada para a nossa equipe, Aline Ribeiro, houve um acidente. E devido a esse acidente, o empresário acabou caindo da lancha. E aí uma preocupação, uma preocupação muito grande, já ligaram ali para os bombeiros, rapidamente uma equipe foi até o local, o homem conseguiu ser encontrado, foi resgatado, o helicóptero do SAMU foi acionado, SAMU aéreo, foi feito a massagem cardíaca para que ele pudesse ser reanimado, mas, infelizmente, Aline Ribeiro, a morte acabou vencendo a vida. Esse homem de 51 anos acabou sendo vítima desse acidente na lancha. O corpo foi encaminhado para o IML, onde se era acionado, se de repente ele teve um mal súbito e caiu da lancha, ou se houve realmente o afogamento. Mas, independente disso, Aline Ribeiro ficou alerta dos bombeiros. Você entrou na lancha, ah, eu sei nadar, não é muito fundo, coloque ali o colete, coloque algo de segurança. Se você tiver um mal súbito devido ao calor excessivo, você desmaiar, passar mal, caiu da lancha, caiu do barco, caiu do caiaque, está na água, está com o colete, a sobrevida é maior, tanto para te encontrar, para fazer o resgate. Infelizmente, esse empresário, um pai de família, 51 anos, acabou morrendo, Aline Ribeiro. Hoje em dia, a gente estava falando aqui, né, antes, inclusive que a gente está passando por uma onda de calor, muita gente está indo se refrescar, né, aqui na nossa região é muito conhecido, muito popular por isso. Então, a gente chama atenção, inclusive, né, porque hoje é segunda-feira, o pessoal deveria estar ali aproveitando, momento de lazer, de família, e infelizmente uma notícia triste. Tomar muito cuidado, né, gente, a gente sempre fala, né, beber, entrar na água, nós trazemos sempre esse tipo de alerta, né. Não vai onde você não tem pé, ali, acredita que... a gente cria uma coragem do nada nessas situações, e aí, infelizmente, acaba nisso. Era um momento de lazer, era um momento para curtir, e olha só, a gente vê as imagens aí, muito triste, né, que Deus abençoe essa família, porque você perder um ente querido assim, né, algo tão frágil, né, entrou ali para brincar e não voltou. Obrigado. Obrigado.